Mata no peito, procura a melhor opção aí o time do Cachorrão com a Lee A Lee pequena, chuteira, essa bola lá pra intermediária ainda fica viva Com o time do São Bernardo com Felipe Souza Felipe Souza, vem na movimentação De novo a devolução pra ele ainda Felipe Vem o dois na marcação em cima dele Consegue sair muito bem agora o Barretos de fora daí Vai pintar o golaço Do meio do gramado Do meio do campo Gol Espetáculo Que lindo É pra ficar guardado na retina dos torcedores do Barretos O touro foi demais Que pancada Pra você ver No detalhe, a bola veio pro meru Tiramba Subrogou ele Sabe que é do barbantinho que ela gosta Meu Deus do céu Rafa Morientes Rapaz de golaço E aí Tchau